Tem um xingo no meio dela... Desculpa a palavra... Essa é a música preferida da galera e eu achei que fazia sentido porque falam muito sobre esse movimento que me pediu voltar aqui, ir pra Belo Horizonte, viajar e voltar de novo e esse sentimento Nossa, eu vou tocar agora ... Eu estou meio... Eu estou me lavar Você vai fazer graça? Fazem graça... Fazem graça, hein? ... Já consigo ver minha casa Novos barracões de nossas vidas entediadas E é impossível voltar atrás De tudo que você e eu fizemos Que até saiu nos jornais Eu só pensava em beber Eu só pensava em beber Mas eu ainda me lembro bem Nas festas nós ouvimos que era de mim E concordamos que a mais bonita das garotas Todas ainda era você Hoje eu ando muito bem Eu só pensava em morrer Quando eu morava em Valadares Embora eu já me saiba dizer Qual desses lugares que me moram mais Porque hoje eu vivo tão sozinho E o que me faz acordar Eu sempre fiz me sonhar com essa glória Que eu nunca voltei Ou quem me dera eu pudesse voltar E morrer entre os meus amigos Era o paraíso Era o porra o paraíso Eu estou só do para mim Eu sou o paraíso Eu sou o paraíso Estou indo embora vovó Espero que tudo fique bem Me abraça e me dê um beijo Diga que espera por mim Peça pra que eu nunca vá embora Mesmo sabendo que eu vou Sou um viajante Sou um viajante Estou indo embora vovó Espero que tudo fique bem Me abraça e me dê um beijo Diga que espera por mim Peça pra que eu nunca vá embora Mesmo sabendo que eu vou Sou um viajante Sou um viajante Estou indo embora vovó Espero que tudo fique bem Me abraça e me dê um beijo Diga que espera por mim Pra que eu nunca vá embora Mesmo sabendo que eu vou Sou um viajante Estou indo embora Eu sou um viajante Obrigado Obrigado Obrigado